Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma crônica eletrônica dividida em partes. Eu vou falar um pouquinho sobre as contribuições que estão sendo dadas por grandes empresas no combate à pandemia. Vou falar um pouquinho sobre uma novidade muito importante que foi anunciada hoje pelo ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, e vou finalizar falando de algumas mensagens que eu recebi nas crônicas eletrônicas que foram anteriormente postadas aí no Brito Júnior TV, aqui no meu canal no YouTube. Quero começar dizendo que no meio dessa pandemia, dessa situação que a gente está vivendo hoje, a solidariedade deu um passo enorme com várias empresas anunciando doações significativas no combate ao coronavírus. A maior de todas essas contribuições, sem dúvida nenhuma, até o momento, foi do Banco Itaú, que anunciou um bilhão de reais. Mas outras instituições bancárias, como Bradesco, Santander, Banco do Brasil, resolveram seguir esse mesmo caminho e estão tirando uma fatia, uma fatia dos seus lucros, que sempre são gigantes, né? Para ajudar a população. É uma atitude tão inusitada essa, nesse mundo capitalista que a gente vive, capitalismo selvagem, todo mundo só quer ganhar individualismo e cada vez mais lucro e mais lucro e a desigualdade social crescendo. Mas é uma atitude tão inusitada que até o Jornal Nacional da Globo anunciou uma mudança na sua linha editorial. A partir de agora, isso foi dito ontem à noite, vai citar as empresas que fizerem contribuições significativas. Começou pelos bancos. Eu acho isso justo. Me lembro dos tempos em que eu era repórter e eu saía com cinegrafista na rua para fazer as matérias e uma das maiores preocupações dos cinegrafistas era de não mostrar marcas. Em outdoor, uma garrafa em cima da mesa, ou enfim, você está falando com a marca de uma empresa no fundo. Eles tinham essa preocupação. Mas hoje, graças a Deus, isso mudou bastante. Mesmo que em função de uma situação emergencial. Aí você que está me ouvindo aí vai dizer assim, ah, Brito, mas isso aí é porque eles só querem aparecer, tem muito interesse econômico. Essas marcas, esses bancos aí são grandes anunciantes, já anunciam na Globo, nas emissoras. Ok, mas essa é uma atitude que merece ser reconhecida. Porque é neste momento que o próprio mercado publicitário tem que rever os seus valores, os seus critérios e se reinventar pelo bem do país. Até porque essa onda de solidariedade que chegou às empresas, ela começou lá atrás, bem no início dessa pandemia, quando ONGs, entidades filantrópicas, as próprias comunidades, né, dos bairros de periferia começaram a se ajudar. Começaram a levar cestas básicas, algumas pessoas se apresentando voluntariamente para fazer compras em nome dos mais velhos que não podiam sair de dentro de casa. Então, essa rede gigantesca de solidariedade que se formou a partir do povo brasileiro, agora ganha esse reforço muito importante, que é das grandes empresas. E eu vi lá o William Bonner dizendo, a Renata Vasconcelos falando, que a partir de agora o Jornal Nacional, todos os dias, vai mostrar essas iniciativas por parte de grandes corporações, de contribuir para a compra de medicamentos, para o reforço dos equipamentos hospitalares, das UTIs. Isso é ótimo. Olha, se todo mundo ajudar, ninguém vai sair perdendo. Pode ter certeza. E a notícia que foi anunciada pelo ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, hoje de manhã, é o seguinte. Brasil encontra remédio com 94% de eficácia e vai começar a testar em pacientes. Parem as máquinas. Se isso for verdade, olha, é um remédio, segundo o ministro, de preço acessível nas farmácias, vai ser barato. E nas próximas semanas, segundo ele, 500 pacientes com a Covid-19 serão testados. O nome desse medicamento, dessa substância, está sendo mantido em sigilo, por enquanto, por uma questão de segurança. E mais, segundo o ministro, esse remédio será produzido no Brasil, para que a gente não dependa de outros países. E não tem efeitos colaterais. Não tem, segundo o ministro, hein? O medicamento foi desenvolvido por pesquisadores brasileiros. E, como eu disse no começo, teve 94% de eficácia nos ensaios com células infectadas. Ok. É claro que a gente tem que acreditar, mas com um pezinho atrás. Espero novas informações. Se for integralmente verdade isso que foi anunciado pelo ministro Marcos Pontes, o Brasil estará escrevendo uma nova página e uma página positiva nessa crise aí do coronavírus e da pandemia no mundo inteiro. Vamos aguardar mais informações. Agora vou ler algumas mensagens que vocês me mandaram. São centenas. Eu pincei algumas aqui. Por exemplo, Claudino Salles, ele disse assim, sobre a crônica que eu fiz ontem. Falava lá do Mandetta, do Bolsonaro. Ótima crônica, Brito. Eu percebi que na chamada está escrito o outro lado da notícia, mas você fala nos vídeos do outro lado da notícia. Como é que é isso aí, Brito? E aí eu estou explicando para ele que é porque eu procuro mostrar o outro lado da notícia. E para isso eu preciso estar do outro lado da notícia. É uma questão gramatical. Eliseu Ferreira diz assim para mim, parabéns pelo canal, Brito. Mais uma excelente fonte de informação aqui no YouTube. Que ótimo. Te agradeço, amigo, porque essa é a minha contribuição. Eu procuro mastigar bem a notícia para depois passar a vocês de uma forma objetiva. Tereza Prando, ela diz, suas crônicas são ótimas. Muito obrigado, Tereza. Patrícia Garcia falou, queria entender por que os jornalistas insistem em divulgar uma crise que não existe. Mandetta e Bolsonaro. Então, aí eu vou te dizer, Patrícia Garcia, que essa crise pode não ser a coisa mais importante do mundo, do ponto de vista da população, que está preocupada agora em se manter viva, saudável e trabalhando, voltar a trabalhar, mas é uma crise política que existe nesse momento, tanto é que as últimas informações dão conta de que o Mandetta será mesmo substituído. Não sei por quem. Vamos ver. Lucas Miguel mandou a seguinte mensagem. É impossível saber de qual lado você está, pelo menos neste vídeo, Brito. Ótimo, Lucas Miguel. A sua percepção é muito correta, porque eu procuro estar do lado do povo. Eu não estou do lado de esquerda, nem do lado de direita, nem desse ou daquele. Aqui eu falo as verdades de acordo com a minha visão do outro lado da notícia e procuro sempre estar ao lado do entendimento, da tradução, da compreensão e da reflexão das notícias que são veiculadas nos veículos de comunicação. Esse é o meu trabalho. Então, o meu lado é o seu lado, garota. Olha, muito obrigado pelas mensagens e continuem se inscrevendo aí no Brito Júnior TV no YouTube e indo lá também no Instagram, no Brito JR, porque lá tem crônicas, lá também eu posto vídeos e tudo faz parte de um grande trabalho que eu procuro fazer em nome de vocês. Eu trabalho para vocês. O meu chefe sou eu mesmo e acima de mim só tem o diretor-presidente, que são todos vocês. Brito Júnior, do outro lado da notícia.